Olá amigos, obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje eu vou compartilhar uma técnica de criador com vocês, para que a gente evite as mortes dentro do ninho. A técnica é um manejo de ovos que faz com que os filhotes nasçam juntos. Como eu falei no vídeo anterior, a diferença de idade dos filhotes faz com que os mais velhos acabem esmagando os mais novos. A técnica é simples, mas requer alguns cuidados. Primeira coisa que você vai fazer é arrumar um ovo de calopsita falso. Vende na internet ovo de plástico, ou então você pode fazer em casa mesmo. Eu fiz o meu em casa, eu usei massa de biscuit, para quem não sabe o que é, pode pesquisar aqui no YouTube, que tem várias receitas explicando o que é a massa de biscuit. Eu não fiz a receita em casa, eu comprei a massa pronta, e aí eu modelei um ovo na mão, do tamanho do ovo da calopsita, deixei secar, ele endureceu, e aí eu uso ele como ovo falso. Então você fica de olho na semana de postura. Quando a sua calopsita colocar o primeiro ovo, no mesmo dia, e isso é importante, tem que ser no mesmo dia, você vai retirar aquele ovo e vai colocar o ovo falso. Depois você vai conferir o ninho todos os dias, para ver se tem algum ovinho. Toda vez que tiver um ovo novo, você vai retirar e vai guardar. Você pode botar numa caixinha, eu gosto de porrar com a Maravaglia, aquela mesma que usa no ninho, dentro de um potinho, eu boto ali e deixo em temperatura ambiente. Não precisa ficar em lugar quente e nem em lugar frio. Não tem problema a calopsita ir colocando vários ovos e você só deixar um falso dentro do ninho, porque a calopsita não sabe contar, então para ela não faz diferença um, dois, três, quatro, cinco ovos. Ela não sabe. Ela vê um ovo e ela choca. Se ela vir cinco ovos, ela vai chocar cinco ovos. Ela não sente falta de um ovo ou de outro, não. Enquanto os ovos não começam a chocar, não tem problema eles ficarem em temperatura ambiente alguns dias. O problema é quando os pais já começaram a chocar, por isso você tem que retirar no dia que a fêmea coloca. Se os pais começarem a chocar, o embrião começa a se desenvolver e aí sim, se ele esfriar, ele morre. Então tem que tirar no dia. Conforme ela for colocando, você vai tirando os ovos dentro do ninho e vai guardando aí nesse potinho em temperatura ambiente. Agora, para voltar esses ovos para o ninho, tem uma divergência aí entre os criadores, tá? Eu primeiro fiz o seguinte teste. Eu peguei três casais que estavam colocando ovos. Cada casal colocou cinco ovos, tá? Então eu tirei o primeiro ovo de todo mundo, coloquei o ovo falso no ninho de todo mundo. Tirei o segundo ovo, o terceiro ovo, o quarto ovo. No quinto ovo, eu voltei com todos os ovos para dentro do ninho, tá? Então eu voltei com os cinco ovos para dentro do ninho de um casal, do outro e do outro, que eram três casais. E tirei os ovos falsos de dentro do ninho. Então eles começaram a chocar esses cinco ovos juntos, tá? Os embriões começaram a se desenvolver juntos. O que eu reparei nisso é que o ovo número um de cada casal não vingou. Pode ter sido coincidência de o ovo número um não estar galado nos três casais. Ou pode ter sido porque o ovo ficou tempo demais em temperatura ambiente sem chocar, né? Porque ele colocou um ovo num dia. Aí dois dias depois colocou outro. Quatro, seis, oito. Então o ovo número um, ele ficou oito dias sem chocar em temperatura ambiente. Talvez tenha sido demais para ele. E aí para não correr mais esse risco, eu não fiz mais testes, tá? Eu usei uma outra técnica que foi colocando os ovos mais cedo de volta no ninho. Como é que é essa técnica? Então eu fiz igualzinho. Eu peguei, ela botou o primeiro ovo, eu tirei e coloquei o ovo falso lá dentro. Ela colocou o segundo ovo, eu tirei o segundo ovo. Ela colocou o terceiro ovo, eu tirei o terceiro ovo. No dia seguinte do terceiro ovo, eu voltei os três ovos para o ninho e tirei o ovo falso, tá? Aí no dia seguinte ela botou o quarto ovo e dois dias depois ela botou o quinto ovo. Desse jeito aqui na criação funcionou. Todos os ovos vingaram, todos os filhotes nasceram. Então eu gosto de fazer um manejo desse jeito. Botou o terceiro ovo, tiro tudo. No dia seguinte eu volto. Se ela continuar colocando, ela vai colocar o quarto no dia seguinte, o quinto, dois dias depois, tá? E aí a diferença de idade para os filhotes, eles não vão nascer todos no mesmo dia, tá? Mas os três primeiros vão nascer num dia, provavelmente no mesmo dia. O quarto filhote vai nascer no dia seguinte e o quinto filhote vai nascer dois dias depois. Então a diferença de idade para os filhotes mais velhos para o mais novo é só de três dias. Quando que se você não fizer o manejo do ovo, ia ser de oito dias do filhote mais velho para o filhote mais novo. Fazendo esse manejo, você não precisa marcar os ovos, que nem eu ensinei no outro vídeo, tá? Uma bolinha para o primeiro ovo, duas bolinhas para o segundo ovo. Porque os ovos vão nascer todos juntos ou muito próximos. Então você não precisa marcar. Agora, mesmo assim, eu marco para poder ter esse controle. Por exemplo, como é que eu sei que o ovo de cada casal não bingou, né? Porque eu marquei que aquele ali era o primeiro ovo. Por mais que ele tenha começado a chocar junto com os outros, Eu sei qual foi o primeiro que foi colocado, qual foi o segundo que foi colocado, né? E às vezes eles sofrem algum dano, né? Às vezes acontece alguma situação no linho ou questão de temperatura. Que aí você sabe, se você tiver um controle maior da ordem dos ovos, você sabe, de repente, o que aconteceu para aquele ovo não ter dado certo. Gente, a técnica de manejo é essa. É simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever para mim aqui no canal ou lá no Facebook. Antes de ir embora, não esquece de curtir aqui o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E olhar aqui embaixo na descrição que tem os nossos parceiros aí que ajudam a gente a divulgar o canal. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.